Bom dia, meu nome é João e vou-vos mostrar como é que é o dia na vida do estudante português no TAC. Bem, vamos começar o dia, vamos agora para o TAC. Bem, neste momento estamos no JJ Pico Research Center, é aqui que se localiza o TAC. Basicamente a UTC tem dois polos, em Austin, tem o Main Campus, mais ação de Downtown, e este aqui é mais a norte, perto do Main. Eu já tinha algo passado em HPC, parte da minha instituição no registrado passa por aí, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com máquinas com fronteira, como Stampede, nem sequer tinha essa ideia. Nesse sentido, esta experiência está a ser bastante regressora. Bem, esta é uma das minhas urnas preferidas, do TAC para relaxar, depois lhe dá um saco, se lhe tiver um bocado de tempo, deixo-me parar aqui. Uma das coisas que mais me chocou quando cheguei aqui à Austin foi o clima. Por exemplo, ontem estava em 2ºC, hoje já estão cerca de 20ºC, por isso decidir o tipo de roubo para usar é basicamente uma batalha diária. Neste momento que eu estou a trabalhar na análise de dados do satélite GRACE, é basicamente um problema de Big Data Visualization, e normalmente não estou habituado a trabalhar com este tipo de problemas, por isso também nesse aspecto está a ser enriquecedor. Basicamente estou a fazer a análise de dados coletados por este satélite, especialmente relativos à força gravítica da Terra sobre os satélites, e estou a adorar. Bem, não poderá cláudia sem vos mostrar como é que a magia acontece no TAC, por isso preparem-se. O Frontier neste momento é o 5º supercomputador mais potente do mundo, a nível académico é o 1º. 4º supercomputador mais potente do mundo. Acho que utilizar uma palavra como incrível não é um exagero, o ambiente, o profissionalismo que existe é inacreditável e estou bastante feliz. Estamos no campus agora, vamos ao ginásio. Isto é um bocadinho do que se passa aqui, estou a acender agora às luzes. Estamos a Speedway, e pronto, fico mesmo. Agora estamos em downtown, vamos beber uma cerveja, e pronto, e acho que é aqui que termina o meu dia. Ficado-se. 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 Obrigado.